A tua vida é pra valer a pena. A vida vale a pena quando você vive a tua vida. Como assim pastor? A vida vale a pena quando você vive a tua vida. O que é isso? Pastor Elias, eu sou motorista de ônibus. A sua vida só vai valer a pena se você for um bom motorista de ônibus. Eu sou manicure. Quem se assentar numa cadeira e botar o pé no meu colo tem que sair dali dizendo, valeu a pena. Eu sou cabeleireiro. Quando alguém se levantar da cadeira e olhar no espelho vai falar, valeu a pena. Eu tenho que viver a minha vida. Porque a felicidade não está nas coisas que temos. A felicidade está naquilo que somos. Aleluia!